Fala aí, galerinha apaixonada desse mundo cripto maluco! Hoje no Top Trend, domingão, vai fechar a semana, Polygon Matic, Terra Luna e Polka Bright. Essa Polka Bright eu nem conheço, pessoal. Polygon Matic, eu já fiz um vídeo sobre ela essa semana, muito top. Mas eu tô aqui pra falar do Bitcoin, o maior de todos os tempos. Tá com a capitalização de mercado de 408 bilhões de dólares. 28 bilhões nas últimas 24 horas. Bitcoin saltou pros 21.347 dólares. Um crescimento exponencial maravilhoso pra quem dizia que o Bitcoin tava morrendo, mas eu acho que é só um pullback para a perna 5 de Elliot. Mas vamos ver o que acontece, eu não sou a mãe de nada, não sei tudo que pode acontecer no mercado. Eu não mando no mercado, o mercado é soberano. E se você chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo. Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal. E lembre-se, não dou recomendação de compra ou de venda. Bitcoin chegando, pessoal. A capitalização do Bitcoin não, perdão. Mercado de criptomoedas chegando a 1 trilhão de dólares novamente. Olha que coisa maluca. Me parece que tudo vai começar a subir de forma. Aí acumula, acumula. Agora vai subir 70 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Bitcoin cai a dominância. Ethereum cai a dominância. Isso é muito bom para os investidores que quando essas duas criptomoedas caem a dominância, market cap aumenta, quer dizer que as criptomoedas vão voar mais alto. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin. Mas primeiro vamos falar sobre o índice de sentimento do mercado, que ele está a 24. O mercado está perdendo no medo, pessoal. Isso mesmo. O mercado está perdendo o medo e começa a entrar mais compradores no mercado. 24 daqui a pouco entra medo. Quando entrar a extrema ganância, você começa a pensar em vender, porque vai estar na hora. Voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, esse menino aí, menino levado. O Bitcoin está deixando o martelão estocástico. O RSI apontou para cima. O RSI apontou para cima. O MAC de diminuindo o histograma. Ainda não teve cruzamento de médias. Médias apontadas para baixo. Vai estar. A média de 8 está querendo cruzar a média de 200. Possivelmente com esse martelo. Semana passada deixou um candle bastante comprador. E mesmo assim passou a semana caindo. Veio ressuscitar agora esses últimos três dias. Mas o Bitcoin, pessoal, tem que explodir na alta. E agora com esse martelo. E vir testar pelo menos a média de 132 mil dólares. É o alvo. Veja bem que se você puxar uma retração de Fibonacci de toda essa queda, último topo, perna 2 de Elliot, nós temos aí um Fibonacci aqui que vai trazer até os 50% de Fibonacci. A média móvel de 20 períodos. Olha que coisa maravilhosa. A gente está falando de um gráfico semanal. Um recuo na média móvel de 20 períodos. Dá alvo lá no 33 mil dólares. Fiquem de olho nesse número. Porque pode sim que daí comece a perna 5 do Bitcoin para baixo. E vemos que os alvos dos 12 mil dólares. que eu tanto espero para aportar como se não houvesse amanhã. Vender a casa, meu Fusca, meu cachorro, meu papagaio, minha calopsita e até minha sogra eu estou vendendo. Mas fora isso, pessoal. Veja bem que eu estou fazendo essa contagem de Elliot aqui, tá? Para quem não entendeu. Elliot são cinco pernas. Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5, A, B, C, corretivo. E por aí vai. E depois ele tomou uma tendência para mim. Essa aqui é a perna 1, perna 2, perna 3. Vai abrir uma perna 4 muito complexa que depois vem uma perna 5 que normalmente tende a ser maior do que a perna 3, tá? Então vamos ficar de olho aí no Bitcoin. Para o diário, pessoal, nós temos esse triângulo maravilhoso que está escapando, querendo escapar do triângulo. E esse triângulo pode dar bons lucros ao investidor. Fiquem atentos quanto a isso que pode entrar muito volume comprador aqui, tá? E o que acontece? A média de 100 períodos está justamente numa resistência que vai ter aí nos 28 mil dólares. Para passar desses 28 mil dólares de toda essa região de briga que vai ser bem complexo, então possivelmente ele pode dar um tapa nesses 29 mil, 28 mil aqui primeiro, consolidar um pouquinho, brigar um pouquinho antes de dar aquele tapa nos 33 mil dólares ou até nem passe por lá e volte a cair. Vamos ficar de olho em tudo isso no mercado. Essa foi minha análise do Bitcoin bem rápida aí nesse domingão maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam da minha análise, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para vocês. mouthfeis. Tchau.